Estamos chegando no topo. Olha a vovó e o Luca descendo ali. A vovó e o Luca estão segurada no freio, olha. Eles estão muito na frente. Bem como o moço falou. Ai meu Deus do céu, eu vou dar uma freada nisso aqui. Felipe, se a gente tira, olha só, se a gente tira o freio, o negócio vai rápido pra caramba, Felipe. Freia! Freia, olha o vovó e o Luca ali na frente. Vai baixando agora. Deixa eles andarem um pouquinho pra frente. Aí a gente solta o freio, até dar cheiro de queimada. Tá indo rápido. Ai meu Deus do céu. Para um porco, hein? Eu já parei que deu medo ali atrás. Pronto, pode ir, vai. Vai, vai, não. Não, pera aí que a vovó e o Luca estão ali. Olha lá, a mamãe e o Tiaguinho. Vamos agora, vai, vai. Vai pra frente, morro. Vai, já tirei o freio. Que porco, moleque. Isso é jeito de falar comigo. Preste atenção. Estamos indo rápido demais. Dá uma freiada aí. Dá uma freadinha. Já teve que dar freadinha. Para. Oh meu Deus. Isso aí tá irado. Luta, vovó. Vai baixado. Olha lá. Tinha água subindo lá em cima. Vai, rápido. Vai, rápido. Vai, rápido. Para de gritar, moleque. Vai, rápido. Para. Para. Para de gritar, Felipe. Vai, sonar doente. Pronto, pode ir. Pode ir agora. Eu odeio esse barulho. Às vezes eu fico gostado do barulho. Pode parar aí. Para, para, para. Vai sentar. Muito perto. Se o moço ver isso, vai dar uma bronca na gente. Vai. Deixa a vovó, deixa a vovó ir na frente. Quem tá controlando? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Craca, Felipe. Dá uma freiada. Para. Dá uma freada. Pronto. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Aí sim, eu tô com o cheiro de freio. Vai. Tá sentindo o cheiro do freio? Vai, vai, vai. Não, vai. Vai, agora. Deixa a vovó ir para dar uma distância. Deixa a vovó dar uma distância. Vai. Vai. Tirei o freio. Vai. Rápido. Olha lá, o Tiaguinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca, olha. Olha que velocidade entre o Felipe. Uuuuuuuu. Caraca, freia essa pô. Ufa. 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 O freio desse doce, pelo amor de Deus Merci